E falando em assuntos de família, o outono chegou e tem muita gente gripada tomando remédios caseiros. Será que esses remédios funcionam mesmo? Ou é tudo auto-sugestão? É estranho. O inseto mesmo, com tudo, ele vem com o pinho mesmo. Aí bota pra cozinhar com o mel da rapadura. Aí deixa por lá. É só coar e beber. É uma mistura de um monte de coisas. Pepaconha, cumaru, mastruz, jurubéba, queixabeira, jatobal, angico. É açúcar queimado, leite e um pouquinho de manteiga. Pagriptose, cansaço, chiado. São os remédios populares. Muita gente apela pra essas receitinhas caseiras nessa época do ano. Outono chegou e deixou muita gente assim. Meio dia, horário de almoço, o pronto-socorro infantil desse hospital está bem movimentado. As crianças estão com dor de garganta, algumas com febre, tossindo, sintomas de gripe, resfriado. O resfriado, a gente pode dizer que é aquela infecção que traz um pouco de coriza, um pouco de tosse. É um quadro geralmente leve. A gripe, ao contrário, é um quadro que é única e exclusivamente causado pelo vírus influenza. Está bem e de repente começa a febre, dor no corpo e em seguida vem as manifestações respiratórias. Uma tosse, um espirro, podem espalhar os vírus. O da gripe, o influenza, circula no corpo por vários dias. O paciente pode ficar mal por uma semana. O próprio sistema de defesa do corpo reage para eliminar os vírus. Mas a dona Vilma não consegue esperar. E logo prepara a receita que a mãe dela aprendeu com a avó. Limão, casquinha do limão, dois dentes de alho, rodelinhas de gengibre, uma colher de mel. E esse daqui o que é? Um analgésico, né? Um analgésico. A gripe vai embora? Vai, porque nem ontem mesmo serviu. Encontrei a dona Vilma ontem num posto de saúde e a senhora estava que estava. Ai meu Deus, que tosse. Esfriado forte. E hoje? Hoje a senhora não tossiu nenhuma vez aqui. Não, porque eu fiz o chá. Mostramos algumas receitas caseiras para este infectologista. Sim, a garganta às vezes eu lavo com água e vinagre. Um pouco de água com limão partido e um dento de alho. Ela deve ter melhorado porque era o curso normal da doença, quer dizer, com o tempo as pessoas vão melhorando sozinhas. Colocar alho na água e fazer gargarejo ou bochechar não vai mudar o que vai acontecer com a gripe ou resfriado. A Josieva vai o que? A jurubeba, o mastruz, o alecrim, a cebola branca, o sabugueiro. Você vai misturar um monte de ervas num coquetel quase e você nunca sabe se algumas dessas ervas, algum dos produtos que estão dentro podem levar ao aparecimento de alergias, outras reações e outros efeitos colaterais. É uma roleta russa. A gente não sabe o que tem ali dentro e não sabe o que isso pode causar. Limão. As pessoas acreditam que o limão pode ajudar a ter vitamina C. Mesmo a vitamina C, o benefício dela é controverso em gripes e resfriados. Foram feitos vários estudos tentando buscar algum efeito e se ele existe, ele é muito pequeno ou ausente. E o mel? Não, é gostoso o mel. Mas só isso. Ele lubrifica um pouco a garganta durante alguns minutos, mas só isso. Alho. Mito ou verdade? Muitos estudos já tentaram avaliar se o alho é útil para curar doenças ou tratar doenças infecciosas, mas até hoje, outra vez, a gente nunca demonstrou isso. Isso tudo não resolve, não adianta nada. Basta que a pessoa mantenha-se hidratada e procure o médico na hora que precisa. A febre faz a gente perder água, então recuo sempre a água do organismo é sempre uma boa medida. Suco, chás são indicados? Suco, chás, bebidas isotônicas, água de coco, tudo isso é até melhor do que a própria água. Este cientista lembra que mesmo quando as substâncias não funcionam, um outro efeito pode entrar em ação e provocar melhoras. O efeito placebo. O placebo é uma resposta do cérebro, né? O seu cérebro aprendeu que ao ser tratado você melhora. Então mesmo que você trate falsamente, ou seja, não tem nenhum elemento ativo farmacológico ou procedimento, vai haver uma melhora. Na realidade o efeito é real. Ele existe mesmo e em alguns casos é poderoso. O resfriado você só consegue tratar os sintomas e quando a gripe é forte, os médicos podem indicar remédios para reduzir o ciclo do vírus. Dona Terezinha acha que bom mesmo é se prevenir com a vacina. Ajuda, nunca mais fica resfriada. Na verdade a receita para não ter gripe é a vacina. É a vacina, é a vacina. Música 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 Obrigado.